Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É que meu marido, ele é bem bastante esquecido e tá sempre esquecendo as coisas. Acredita que ele esqueceu que éramos casados? Ai meu Deus, dá pra imaginar? Mas eu amo. Exatamente, quantas você quer? Meia dúzia? Eu preciso delas em dois dias.